O hype gerado pela beta do CS2 fez com que muitos jogadores e colecionadores de skins começassem a estocar itens em seus inventários, esperando que o lançamento do jogo pudesse ser uma boa oportunidade para vender skins com uma grande lucratividade. Durante os meses da beta, a demanda por skins subia cada dia a mais com o interesse de novos jogadores querendo comprar itens do CS. Todos esperavam que com o lançamento do CS2 seria possível vender skins e realizar o lucro. Ao passar dos últimos meses, skins atingiram preços nunca antes vistos, mas o que os investidores não esperavam era que o lançamento oficial do CS2 fosse decepcionar muita gente. Com o lançamento atrasado e decepcionante do CS2, mais parecido com uma open beta disfarçada, o número de players online começou a desabar e assim também o mercado de skins. No vídeo de hoje, vamos analisar a opinião de um expert de skins de CS, conhecido na comunidade como Exmercy, que é um investidor brasileiro que posta publicações no seu Twitter em inglês e a minha opinião vai muito de encontro à opinião dele e por isso eu decidi trazer alguns argumentos e pensamentos desse colecionador para vocês no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, fique tranquilo, estamos provavelmente passando por um momento de correção no mercado de skins e esperando por atualizações e novidades por parte da Valve, que possam aumentar o interesse de novos players virem para o CS2, fomentando essa demanda por skins e possivelmente trazendo uma nova tendência de alta para o mercado de skins que nós estamos investindo. Antes de mais nada, super recomendo você deixar um follow no Twitter do Exmercy, que apesar de tuitar 100% em inglês, é um conteúdo que ele está produzindo de graça na internet e tem um valor altíssimo. Já fizemos trades no passado e já pedi alguns conselhos para ele sobre o mundo de skins Blue Jams e o mundo de adesivos holográficos e as famosas previsões do Exmercy, na maior parte das vezes, estão corretas. E nessa recente publicação do seu Twitter, que pegou quase 200 mil views, o expert começou falando a bomba foi plantada e somente a Valve pode desarmar. Vão apenas conseguir entender e visualizar essa metáfora de que a bomba seria um mercado de skins em queda ou em crash, e que estaria nas mãos da Valve consertar e reverter essa tendência do mercado de skins, que no momento pode ser muito preocupante, mas pra quem já está à borda há mais tempo sabe que esse mercado é literalmente uma montanha-russa. Os preços das skins estão caindo, mas por quê? Em um post recente, o Exmercy mencionou que a Valve provavelmente estava seguindo um caminho lento e constante com o CS2. E agora fica ainda mais claro que eles parecem de fato estar seguindo essa abordagem no jogo. Ainda há muitos problemas e otimizações a serem feitas e atualizações estão acontecendo aos poucos. O problema agora é que quanto mais tempo leva para corrigir alguns problemas cruciais, mais decepcionada a comunidade fica, especialmente considerando que não há comunicação da Valve. Isso só leva a mais ansiedade e frustração, não apenas por parte dos jogadores, mas especialmente das pessoas que colecionam e se importam com o valor de suas skins. Então, eventualmente, os investidores que atualmente acumulam uma tonelada de skins começam a desistir e a vender, ou apenas vender uma parte do seu inventário. Mas, não apenas os investidores. Muitos jogadores casuais também estão vendendo após o hype inicial. Além disso, as skins mudam semanalmente, algumas até se transformam e recebem designs totalmente novos. Os designs dos itens são extremamente instáveis e ninguém sabe quando ou se eles mudarão as coisas novamente. E abrindo um parênteses, meus amigos, é isso que eu tenho falado para vocês durante as últimas semanas sobre investir em skins ser uma aposta constante contra a Valve. O jogo é deles e eles podem mudar o que eles quiserem. Na hora que eles quiserem, ninguém sabe se as mudanças são permanentes ou não. Olhem as Dopplers, por exemplo, mudando completamente da água para o vinho e do vinho para a água algumas vezes. Quando isso vai parar? Ninguém sabe. Isso gera muita insegurança e falta de confiança para comprar, aumentando ainda mais a pressão para vender. E para aumentar ainda mais a pressão de venda, o número médio de jogadores simultâneos continua caindo. Menos pessoas jogando, menos demanda por skins. No geral, isso parece ser a tendência até que o CS2 chegue a um bom estado, o que provavelmente vai ser quando a Valve começar a adicionar mais conteúdo novo para aumentar a base de jogadores. Mas, esse novo conteúdo provavelmente será inundado com novos itens cosméticos e isso continuará a adicionar mais pressão de venda à maioria dos itens líquidos na economia, mesmo que a base de jogadores tenda a aumentar. Escolher os itens certos ou seleção de skins, assim como seleção de ações, é mais importante do que nunca. Observação. O X-Mercy não tem uma bola de cristal para prever o futuro e nem eu. Essa é apenas a simples opinião. Então aceite tudo com muita cautela e nunca invista mais do que você pode perder. O X-Mercy não tem uma bola de cristal. E olha, eu confesso que nesse momento do mercado de skins em queda, nessa correção ou possivelmente esse crash que acabou de acontecer, é muito preocupante, principalmente se você comprou skins recentemente por um valor maior do que elas estão custando agora e você se encontra com um prejuízo não realizado. Eu digo não realizado porque você só tem um prejuízo real quando você vende o seu item e se você não quer realizar esse prejuízo e holdar, mesmo assim você se encontra em uma situação delicada porque a Valve não comunica o que vai ser feito e o que não vai ser feito no jogo. E até agora, desde o lançamento oficial do CS2, apenas updates de conserto de bugs e melhora do gameplay foram feitos, mas nenhum update com novidades cosméticas ou novidades de modos de jogo, mapas, nada que pudesse aumentar a player base de jogadores. E a forma de aumentar a demanda pelas skins que faria o mercado subir como um todo, ao meu ver, seriam três. A primeira, uma grande operação que atraísse novos jogadores. A segunda, um pouco menor, uma nova caixa. E a terceira, um major, algo que só vai acontecer no ano de 2024. Portanto, nesse momento, a player base do CS2 está aos poucos caindo e as skins estão acompanhando essa queda. Por outro lado, se você ainda não investiu uma grande quantidade de dinheiro em skins, você pode comprar elas por um preço mais barato, nesse momento, do que elas estavam um mês, dois meses atrás, e montar o seu inventário dos sonhos gastando menos. Mas aquele medo de dar um tiro no escuro e não saber se na semana que vem o seu item vai estar custando a mesma quantidade que você pagou, possivelmente vai estar custando menos. É exatamente o que faz essa demanda pelas skins do mercado caírem. E a oferta, desde que o lançamento do CS2 aconteceu, está muito alta. A gente pode visualizar isso pensando que todos estão tentando sair pela mesma porta. Todos estão tentando vender seus itens, já que o CS2, infelizmente, deixou a desejar. Reforçando o que o Expert X Mercy disse, invista com cautela e faça a seleção de skins do seu inventário, investindo nelas como se fossem ações e não apenas itens para você jogar. Mas lembre-se que elas são play skins, elas são itens para serem utilizados. Essa é a utilidade das skins de CS. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. O conteúdo do Twitter X Mercy realmente é muito rico e cheio de informações, e eu tenho uma grande vontade de produzir mais vídeos como esse, trazendo para vocês essa expertise a respeito do mercado de skins de CS, na visão de um investidor que está aqui há muito tempo e não começou ontem. E é muito bom trazer opiniões de fora e não ficar apenas falando a respeito das minhas experiências ou das minhas previsões e opiniões para o futuro, mas também poder contar com as valiosas opiniões de outros colecionadores. Até o próximo vídeo no canal. Um abraço.